Abertura Alguém fica aqui na porteira Eu vou ficar lá que depois eu vou matar Abertura Deixa a Zerrinha mamada Ela não vai mamar Filme ela esse dia Vai deixa eu ver Na hora que ela sai pulando pro seu lado Quer que você corra não viu Diz criança, toca o bezerro aí Bruno Hum É bom 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 Abertura